Música Não quero mais errar, não quero mais pecar Não quero transgredir, só quero te servir Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro E no meu coração, tu és último e primeiro Eu quero estar em tua casa O teu poder, quero sentir Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de ti Mais certo quero estar Meu Deus em ti Linda que seja a dor Que me honra a ti Sem querer complicar Mais certo quero estar Mais certo quero estar Meu Deus em ti Eu quero estar em tua casa O teu poder, quero sentir Não há lugar melhor no mundo Eu quero estar em tua casa O teu poder, quero sentir Não há lugar melhor no mundo Eu quero estar em tua casa O teu poder, quero sentir Eu quero estar em tua casa Eu quero estar em tua casa Eu quero estar em tua casa O teu poder, quero estar em tua casa Eu quero estar em tua casa Eu quero estar em tua casa Eu quero estar em tua casa